Fala meus vitorianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick, estou aí trazendo mais um react Eu já tinha trazido o react do rap do Invencível e agora você está trazendo do pai dele, não é mesmo? Do Omni-Man Invencível, do desenho, da animação Invencível, o protetor da terra do canal J.K.D.O.N. Vocês pediram, estou trazendo pra vocês, espero que vocês gostem, o link do vídeo original vai estar aí na descrição e bora pro vídeo J.K.D.Grade, contém spoilers da série Invencível ou Invencível Entra a voz, Mixed Master, edição por The Grey, nossa ele faz tudo Ok? J.K.D.Grade Quando escutar um Miniman, te aconselho a fugir Não existe oponente que consegue resistir Mas sob do conjunto eu posso voar Meus mãos tem a potência de bombas nuclear Um inimigo não escapará Sou o protetor da terra Eu vim do planeta Viltron De uma raça benevolente Que ajuda outros planetas a crescerem E com a terra não foi diferente Eu fui mandado pra cá Pra poder os ajudar E foi assim que eu encontrei o amor Agora eu sou um herói Protejo a terra De qualquer inimigo que for Mas A real não é assim Seja que tenho outros ideais E para dar início a meu plano Assassinei os guardiões globais Quando escutar um Miniman Te aconselho a fugir Não existe oponente que consegue resistir Mas sob do conjunto eu posso voar Meus mãos tem a potência de bombas nuclear Um inimigo não escapará Sou o protetor da terra Caralho Eu fui feio hein Hoje eu te mato Virou meme isso ai Troca Mas eu não consegui Quando escutar um Miniman Te aconselho a fugir Não existe oponente Que consegue resistir Mas sob do cu jato eu posso voar Mesmo sem a potência de bombas nuclear Cara, curte aí cara Um caro queimante está vendo Uma qualidade muito boa cara Que foda cara Fiquei surpreso Eu achei que assim Quando escutar um Miniman Te aconselho a fugir Não existe oponente que consegue resistir Mas sob do cu jato eu posso voar Meus mãos tem a potência de bombas nuclear Um inimigo não escapará Conquistado da terra E ele não conseguiu matar o próprio filho né Que é o único que tem poder suficiente Para derrotar ele Já que é da mesma raça Apesar de ele ser um mestiço né Caralho véi Que foda Eu curti Esse canal aí eu achei ele bem interessante Assim eu estava esperando uma coisa Mais suave Mais de boa né E o cara mandou muito bem assim A edição Por ele estar fazendo tudo Ficou incrível Sinceramente E se ele conseguir um cara Uma edição Daquela Nível Sete minutos Tá ligado O cara vai Sei lá Vai voar longe Muito foda cara Muito foda mesmo Curte bastante Vamos lá Se vocês também gostaram Beleza O link do vídeo original Vai estar aí na descrição Vamos lá E se vocês gostaram também do react Não deixa de se inscrever no canal aqui Que ajuda muito Eu vou continuar trazendo vídeo Para vocês todos os dias Beleza Vou ficando por aqui Até a próxima E falou E falou